Olá, estamos vindo hoje convidá-los a participar do próximo Clube Manoel de Abreu, que será na cidade de Botucatu, em São Paulo, dos dias 23 a 25 de junho. Pessoal, vai ser um prazer receber vocês todos novamente para mais um Manoel de Abreu, depois do sucesso de Rio Preto. Satisfação encontrar todo mundo junto com o pessoal anfitrião lá de Botucatu. Nós vamos ter uma programação muito legal, com músculo esquelético de manhã e uma sessão de abdômen à tarde. Convido aí todos os jovens radiologistas, a gente vai ter na última aula da sessão da tarde, uma aula muito bacana sobre planejamento de carreira com o Dr. Giuseppe Tiponi. Lembro a todos os residentes que no domingo existe a famosa discussão de casos clínicos. Aproveitem, façam a inscrição, levem seus casos e será muito divertido. É um momento muito interessante para você avaliar como outras pessoas presentes ali interpretariam, discutiriam, concluiriam seus casos. Não deixe de participar. Lembro também que nós teremos mais duas reuniões ainda neste ano, uma em Campinas, em setembro, e a outra em Ribeirão Preto, no mês de outubro. Esperamos todos, então. Fiquem atentos aí no site da SPR, a programação dos eventos do segundo semestre deve sair em breve. Um grande abraço a todos e obrigado.